E aí, gente, vamos para outro filme que eu não indico, Rota de Fuga 2. Meu Deus, eu não sei por que que inventaram isso. O Rota de Fuga 1 é maravilhoso, maravilhoso, o Stallone tá perfeito, assim. Eu fiquei vendo o filme e disse, ah, vi várias vezes o filme, assim, muito bom. Agora, o Rota de Fuga 2 é uma merda, parece aqueles filmes... Um aqui eu queria ver o Stallone, o Stallone mal, parece. Eu queria ver ele na ativa, assim, parece que o filme perdeu completamente o sentido, não tinha nada a ver. Botaram um monte de japonês no meio, parecia um filme de Kung Fu, porque eles ficavam lutando que nem um filme de Kung Fu. Eu gosto de filme de Kung Fu, mas filme de Kung Fu. E pimento, punhos de aço e tal, não o Rota 2. Eu fiquei, pô, que filme é esse? Será que eu errei o filme? Daí no meio do filme aparece o Stallone. Eu fiquei muito perdida, assim, vendo aquele filme, não entendi, achei muito ruim. Foi um daqueles filmes que eu botei, assim, pra ficar olhando, daí daqui a pouco eu parava, fazia uma coisa, olhava de novo. Porque não tem sentido, não tem sentido. É um monte de japonês junto com o Stallone, uma coisa horrível. E o próprio Stallone fez declarações, sendo super sincero, amo ele de paixão. E ele falou que foi um dos piores filmes que ele já fez, que ele se arrepende bastante de ter feito isso. Então, pra vocês verem que não é eu que tô falando, uma mera, tunéfo, não. É o Stallone. O protagonista que não aparece no filme. Mas, enfim, esse aí foi um dos mais, um dos vídeos mais que eu tô fazendo agora. Eu quero tentar fazer no canal, tipo, os vídeos, os filmes, né, fazer vídeo dos filmes que eu não indicaria. E daí esse aí foi um dos vídeos que eu não indicaria. Até mais, gente.